Estamos na frente da antiga Companhia Nacional de Serviços, onde atualmente está ocupada pelo movimento de frente por moradia. Aqui é a Avenida Prestes Maia, nós estamos na frente da Estação da Luz e viemos conferir como é o dia a dia e o que eles passam por aqui. A gente observa aqui que tem bastante filtração nos paredes, né? Nossa, deve ser difícil. Bem escuro, cara. É um bom grande. Se chegou a ser aqui, né? Cheguei. Acabou funcionava uma fábrica de tecidos antigamente. Bom, estamos agora no apartamento da Maria José. Você mora aqui há quanto tempo já, Maria? Três anos. Três anos. E, bom, a gente veio conhecer o público dos dias de abriado. Maria José, você mora com quem aqui? Quem fica aqui? Mora eu e minhas duas filhas. Suas duas filhas. E aí você dorme aqui? É, dorme eu e a minha pequena e a minha grande lá. Entendi. E elas têm quantos anos? A minha tem... A Beatriz tem treze. A Maria Rita tem quatro. Oito, aliás, nove. Nove. Certo. E elas estão estudando? Tanto. E como é que é pra elas, assim, você ver morar aqui? Você acha que é difícil? Não. Eu adoro, eu acho ótimo a minha casa. É moradia, pra mim, é ótimo. E com essas coisas que você acabou de falar pra gente também, que dá sempre um medo de ser despejado, aí você não acabou nem arrumando as coisas. Qual é que é viver com isso? Com esses sentimentos de que a qualquer hora você pode não estar mais aqui. É, aí eu não quis comprar, quer dizer, eu vou começar do meu problema, né? Depois que eu tive a Beatriz, eu tive infecção no reino. E essa infecção acabou, mas ficou as sequelas, né? E eu tô em tratamento há treze anos que eu tô em tratamento. Foi após o parto da Beatriz. E ninguém tem problema renal, né? Porque aí acabou a infecção, ficou só as sequelas, né? E eu tô tratando. Então é assim. Até agora meus médicos tem três anos, fez três anos agora em agosto, que eu dei entrada no benefício, né? E sempre negando, negando, negando. Fui na... tem uns dois meses que eu fui no INSS. O que falaram pra mim foi isso, que estavam todos parados lá. Né? Inclusive eu até arroi um advogado e pus na mão dele lá. Me fizeram essa cirurgia do braço, que é pra quando precisasse fazer hemodiases. Eu não tô precisando fazer hemodiases. Aí me fizeram essa cirurgia. Meus médicos da Nefro falam que não posso pegar peso, nem nada. Não trabalhei mais. E não me aprovaram o meu benefício, né? E você não ganha? E o benefício é do INSS? Não, eu tenho o meu Bolsa Família, o meu Renda Cidadã, o meu Renda Mina, o pai das minhas filhas também me ajuda. E isso ajuda pra caramba, Bolsa Família? Boa ajuda. Se não tivesse... Eu pago minha contribuição daqui, pago minha limpeza, que é da menina que limpa aqui, né? Aqui, aqui, a mulher que trabalha aqui, que limpa aqui, ela limpa pra todo mundo do prédio? Você que contrata ela? A coordenadora de lá, do primeiro que contratou ela. Ah, entendi. Aliás, ela fez uma reunião com os moradores, né? Quem queria. Né? Quem? Aí, nós todos os moradores aceitou, pô, uma pessoa, então tem essa pessoa ali. Cada andar tem uma pessoa. Aliás, não sei se é cada andar, porque eu não conheço esse nome, esse pessoal lá. Assim, você pergunta pelo nome, Maria? Como é o nome? Ah, eu não conheço. Ah, eu não sei. Mas você não conhece porque o pessoal não vem aqui ou o pessoal não é muito próximo? Não, porque eu não gosto muito de amizade. Ah, é? Por quê? Assim, de estar com as amizades, assim, pra conhecer as pessoas, mas eu já sou, mas adoro todo mundo, gosto de todo mundo, falo um e um e um. Quando eu cheguei aqui... Essa aqui, janela também, né? Essa janela aqui é como estava frio, esses tempos frios, aí entrava muito vento. Aí você não conseguia cozinhar direito porque o fogão ficava apagando o vento. Aí eu pus essa tapa aqui. Ah, é? Mas ela é inteira, tá toda inteirinha. E quando tiver muito calor, você não vai tirar? Ah, sim. Aí eu vou ter que tirar. Aí depois eu ponho de novo. Aí quando esfriar, eu ponho de novo. Né? É. Ah, tá ótimo. Aqui já é do lado de fora da ocupação. Nós vamos passar por uma espécie de segundo bloco. O que que funciona aqui do lado? Aqui do lado funciona o quê? Mas é o quê aqui? Ah, telefônica. Aqui do lado da ocupação é o prédio da telefônica. Ah, legal. E nós continuamos entrando aqui no segundo bloco e vamos falar com uma segunda moradora. Então, você mora aqui com quem? Sozinha? Aqui nesse quarto aqui são quatro pessoas. Quatro pessoas aqui? É. E quem? Só que agora no momento só tem eu e meu filho. E a minha filha e a minha netinha estão no norte. É. Mas elas vão voltar? Vão vir agora. Ah, entendi. E como é que faz pra dormir com as pessoas aqui? Dormir todo mundo lá? Não, filho. Isso aqui é que nem o coração de mãe, viu? Sempre garra mais um. Dá uma apertadinha e tal. Ah, não. Não dá mesmo. Minha torna muito apertada. Põe o colchão. Põe o nome no sofá. E assim a gente vai levando, sabe? Ah, é, né? Tem que levar. É, é, né? E... E... Essa coisa que o Ministério Público queria despejar o pessoal, tirar daqui, a senhora vive com medo disso, pensa... Ah, é, sempre a gente tem medo, tem um pouquinho de medo, né? Mas o maior é medo. Se libertar, a gente é merecedora. Os homens da terra não podem comer. É, eu quero estar falando de Deus. Eu não tô aqui querendo tomar nada de ninguém. É uma conquista, eu quero ter medo. Por direito. E aqui a senhora paga tudo, que eu moro aqui. Não, né? Não. Não. Então, para aqui. Aqui... Não, aqui é assim, tem mutirão, a gente faz em cada dia. Por exemplo, assim, esses albazinhos, cada dia tem uma pessoa pra fazer a limpeza. Ah, aham. É corredores, é banheiro, entendeu? Aí aqui, esse pátio ali já é mutirão que a gente faz, a gente limpa. E o banheiro, onde que é? O banheiro é mais aqui na frente. Tem nenhum por andar? É, por andar. Mas é pra todo mundo esse banheiro? É, coletivo, é pra todo mundo, mas é sempre um limpo, a gente tá sempre em ordem, porque a gente recebe muita visita. Não tem o pessoal que molha o banheiro e se se comprava? Aí fica, né? Mas é assim, é mais homem, criança, né? Não, homem é um problema. Criança, porque criança é criança, não sabe o que tá fazendo, né? Não sabe fazer e limpar. Não aprendeu ainda. É. Tem como a senhora mostrar o banheiro pra gente? Nossa, não pode. Foi isso, eu me paro já hoje. Tem certeza que quer mostrar esse banheiro? Sim. Então vamos. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o corredor do outro lado, né? O que vai explicar esse temor é a gente queimando e a gente colocando. É sempre queimando, a gente descolava o mesmo que troca. Vamos aqui pro claro. Ô dona Selma, a senhora trabalha com o quê? Eu, de casa, eu trabalho como costureira. A minha profissão é costureira. Só que como eu trabalhei muito usando costura, o homem não aguenta, né? Aí agora eu tô trabalhando de auxiliar de limpeza. Mas a senhora utiliza a costura em casa como uma forma de complementar a sua renda também? É. Ah, tá. Vamos mostrar o banheiro aqui pra gente? Ó, eu vou ficar aqui, ó. Aqui é o banheiro do segundo lado da ocupação. Lá do ar. Lá do ar, né? É, lá do ar, primeiro andar. Eu te falo uma coisa. Ah, mas a minha renda tá passando, eu também tinha que ser aqui. Eu sou nordestino e ignorante, não sabe. Mas, meu Deus, eu cheguei aqui. É uma maravilha, gente. Tem todos os cantos aí que é pensão. Você pagou horrores de aluguel. É pior do que aqui. Eu tenho um colega mesmo lá do nosso interior, que ela morou numa pensão ali, só Jesus por ela. É. É pior do que aqui. É. Fala pra gente, Selma, como é ter essa vista aqui? Melhora? Imagina. É uma visão, como vocês podem ver, é uma visão bem ampla aqui da frente da Estação da Luz. Tá do lado da Estação da Luz, ali ao fundo. E também ao lado do metrô. A virada cultural, né? Porque a rua encheu. Fecha por todos os lados. Uma delícia. Delícia. Ficou o frio elétrico ali, ficou mais em cima, ficou até na Estação da Luz. Aí anima o pessoal tudo. Anima. Eu não gosto de fecha, né? Eu sou evangélica. Eu não gosto de fecha. Mas evangélico pode gostar de fecha. Tem uma visão preconceituosa. A maioria tem preconceito. Mas é que o pessoal que tem preconceito é que não vem conhecer, realmente. Vem conhecer ou tem condições de cagar o dedo, né? A gente não tem... Tem que não. Anselmo, pode mostrar o que a senhora tá cozinhando? Ó, feijão e arroz, amor. É que o chefe tá morrendo. O feijão e o arroz. É só pra você? Só pra mim e meu filho aí. Põe na geladeira. Ele come muito, hein? Não, porque aqui eu ponho na geladeira, um deportezinho bonitinho, põe no espreito, põe na geladeira. Quantos anos ele tem, seu filho? Tem 23. E ele trabalha? Trabalho. E ele trabalha o dia inteiro e cheio? É, ele trabalha em Nova Cheia, ele tá já chegando. É a impressão minha ou tem mais mulher na ocupação? Não, porque é homem. Eu acredito que... Não, assim, eu acredito que tenha mais mulher. Mais mulher. Mais mulher, porque tem muitas mulheres aí que tem mulheres. Não tem solteira, não tem comissões, tem filho, né? O que ganha não dá pra pagar um aluguel caro. Sabe, aluguel aqui em São Paulo é um horror, né, gente? É, é muito caro. E morar no interior, é barato morar no interior. Mas não tem as estruturas que tem, tem o centro, né, emprego, né, várias opções de trabalho. Ó, eu mesma, eu mesma cheguei no norte, eu fiquei bastante tempo aqui sem trabalhar. Eu sempre queria, assim, batalhei por um emprego assim, que eu não trabalhasse muito, pegasse muito peso, essas coisas. Aí, encontrei, graças a Deus, ótimo. Onde o senhor trabalha? Eu trabalho ali na Aurora, pra cima da São João. O que que o senhor faz? Eu limpo a La House. E são quantas horas? Rapidinho? Termino e vem embora. Ah. Aí, eu vou pro apartamento do meu patrão, faço o almoço dele, limpo o apartamento dele e vem embora. Ô, dona Selma, com relação a água, energia elétrica aqui, vocês enfrentam algum tipo de problema? Ou é algo estabilizável pra vocês? Vocês não enfrentam problema com isso? Não, até aqui não tem problema não. Minha água, sempre assim, que falta água, porque a gente desliga quando estoura um cano, você vai lá trocar, entendeu? Quando falta energia, tem algum probleminha, o pessoal vai ver o quê? O pessoal sempre está de olho. É, de língua geral, aí já procurou onde é que tem, foi pra trocar fio, já troca. Então, aqui é uma maravilha, aqui é só bênção. E o pessoal quer tirar vocês daqui ainda? Ah, não sei porquê, né? Eles acabam tendo uma visão deturpada, mas na realidade aqui é algo que pra vocês é maravilhoso. É um palácio. E aí querem tirar vocês daqui e se tirarem não tem vocês dentro. É, porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos cuidando, nós estamos limpo. Você vê que é tudo limpinho, apesar de ser de tauba, mas é tudo limpinho. Eu sempre estou pintando, eu sempre estou limpando. Com relação às instalações elétricas, você já percebeu esse corpo que eles alegam? É, e nós já tivemos o presente do corpo de Bombeiro, mas foi só alarme falso. Aqui nunca teve problema com energia, com fio, com nada. Aqui tem uns meninos que trabalham aqui que eles entendem de energia. Entendeu? Quando não entendem, eles chamam os meninos da... Não sabe se chama eletropaulo. Sim. Eletropaulo. Eletropaulo, sei lá como é que fala aqui no norte, é diferente. Aí eles já vêm, já dão instrução, já... Você vê? A gente sempre tem alguém pra ajudar a gente. A gente não, eu não sei nada disso. Os meninos aí que entendem, a nossa chefe, as meninas da coordenação, entendeu? Vocês já viram que tem aí, tem uns extintor, uns extintor, dois extintor em cada andar. Então nós estamos seguros, gente. Nós estamos seguros, porque se for dizer assim, sobre a violência em todo lugar tem. Não é isso? Sobre a violência em todo lugar tem. O próprio setor tem. É verdade. Bom, o que nós chamamos? O que nós chamamos? Eram os nomes de vocês? O que nós chamamos? O meu agressiono e filhos. Bom, o que vocês fazem aqui exatamente, nessa sala? O que acontece aqui? Nessa sala é uma sala de reuniões, como se fosse uma sala administrativa do prédio. É sala de reuniões, onde todos os problemas são resolvidos. Aqui, os moradores pagam uma contribuição de R$ 50,00 mensais, é pago aqui. Problemas do morador é resolvido aqui, quando tem problema de agressão, questão de droga que não é aceita. É chamado o grupo todo do coletivo de coordenação, que estamos em 12, que é decidido aqui nessa sala. Em 12, mas é só o grupo de coordenação, os moradores não vem todos. Entendi. Só o morador que é identificado o problema. Ah, entendi. E quando dá problema de luz, de cano, essas coisas, eles se juntam aqui também? Aí tem o coordenador de manutenção, que é o João, que responde por toda a manutenção do prédio, tanto a elétrica como a água. Ele fica em outra sala? Não, ele fica na casa dele, quando tem esses problemas, ele desce pra cá e ele resolve. Entendi. E tem muito problema assim? Toda semana tá tendo problema? Não, já teve. Ah, né? Porque hoje é um prédio que já tá ocupado há três anos, não dá pra identificar tantos problemas. O pessoal já se conhece? Já, o pessoal já se conhece, já é um grupo coletivo mesmo, né? Entendi, já todo mundo tem problema. E esse problema do Ministério Público, que eu queria despejar vocês, quem resolveu assim, quem tomou a frente da coisa? Aqui tem uma coordenadora geral, né, que ela que resolve questões de negociações, que é a Ivanete Araújo. Houve essa denúncia, nós descobrimos elas via internet, né, foi via rede. Alguém denunciou? Não chegou aqui ainda, pra gente, a desocupação. Essa denúncia veio através de uns bombeiros que vieram aqui fazer... A princípio eles falaram que era uma simulação, né? Então eles que identificaram esse risco. Porque risco, a gente sabe que tem, né? Aqui é feito de madeira, tem risco. Mais risco é quando a pessoa tá lá fora, tá na rua. Então só houve isso através dos bombeiros. E não foi decidido que as famílias iriam sair. Eles estão pedindo, eles mandaram um relatório pra o Ministério Público. Pra pedir urgente a saída das famílias. Mas ainda não chegou pro movimento. E se decidirem que tem que sair, como é que vai ser? É uma luta. É uma luta. Porque assim, aqui são 478 famílias. Quais pessoas vão diminuir? Joga aí umas 4 mil e três. É muita gente. Então assim, pra desapropriar todas essas famílias, a própria prefeitura tem que ter um local pra colocar elas em segurança. E óbvio que eles não vão ter esse local. Agora não. Então não pode tirar agora. Então não pode deslocar agora. Gente, meu Deus. Complicado. Complicado. E você mora aqui também? Não, eu não moro aqui nesse prédio. Eu moro na outra ocupação, na Roma 1,340. E coordeno esse prédio eu de lá. E lá, como é que tá? Lá já foi desapropriado, né? A prefeitura já comprou. Aqui também foi comprado já, nesse plano agora. Foi comprado o prédio. Nessa prefeitura? Nessa gestão. Do Haddad? Do Haddad. Ele comprou esse prédio. Então, esse prédio hoje, ele pertence à prefeitura. Então só quem pode desapropriar é a prefeitura. Mesmo com esse relato do Ministério Público, quem pode desapropriar é a prefeitura. O mesmo que a Mauá. A Mauá, pra desapropriar, tem que todas as famílias serem atendidas. E alguém falou que vocês tiveram contato com a prefeitura? Ainda não. Nem falaram nada? Não. Porque na realidade, quem tem que vir, quem tem que chamar reuniões, é o governo. Somos todos os que lá. É eles que querem desapropriar. Na realidade, se eles querem, eles têm pra onde mandar. Se tiver pra onde levar com segurança, as famílias, desde que elas não tenham que ficar na rua, o movimento entende. E qual é a sensação, assim, de ter que viver com esse problema? Todo dia pode vir uma novidade bombada. É assim, ó. Dá medo, dá ansiedade? É difícil de viver. Não tenho, eu não tenho esse lado. Quem tem as famílias, né? Porque, assim, hoje as famílias, elas já estão adaptadas. Dentro de cada família tem o seu espaço. Então, assim, olha, eu fico naquela dúvida. Vai sair ou vai ficar? Entendeu? Se bem que pra sair tem todo um trâmite, tem que ter reunião no batalhão, tem, sabe, junto ao conselho tutelar, porque tem muita criança aqui. Então, assim, enquanto eles não estão se manifestando, é porque não tem nada. Não tem nada pra sair. Mas tem a preocupação das famílias. No primeiro momento, o que os bombeiros questionaram eram as questões dos extintores do incêndio. Porque nós não tínhamos extintores. Você não acha que essa coisa dos bombeiros teve alguma coisa com a prefeitura, que eles mandaram os bombeiros ir aqui? Não, com a prefeitura não. Os bombeiros vieram aqui? Eles fazem esse trabalho mesmo, né? É uma coisa que os bombeiros já fazem esse trabalho, porque essa é a maior ocupação da América Latina. Essa aqui? Essa aqui, a S. Maia. Em 2003, houve um incêndio aqui, no Bloco A, onde veio a hora de uma criança. A criança foi carbonizada. Então, tem essa preocupação. É fato. É fato que é risco? É fato. E eles fazem mesmo esse trabalho. Mas, uma vez que eles poderiam ter questionado a própria prefeitura, eles mandaram pedido para o ministério. E aí o ministério tem que forçar a prefeitura. E a prefeitura tem que atender as coisas. Bom, conhecemos a ocupação da Prestes Maia, a maior ocupação da América Latina, e a gente pôde chegar a uma conclusão. O que passa no jornal e na TV não é a realidade do que as pessoas passam aqui. O dia a dia das pessoas aqui é comum, quase igual o de todos os brasileiros que cuidam das suas casas, e tem o seu dia a dia normal. Claramente, é mais difícil para alguns, por conta do problema de sempre estar em risco a sua moradia, você ter o risco de ter que sair daqui e não ter para onde morar. Mas o que a gente pôde perceber é que é um local organizado, limpo e com pessoas de bem que só querem ajuda e querem ajudar também ali todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.